Qual dos itens abaixo se refere ao programa usado para produzir efeitos de animação durante a navegação em alguns sites? Letra A, Wiki. Letra B, Oxygen. Letra C, Crawler. Letra D, Flash. Letra E, Acrobat Reader. Olha só pessoal, qual dos itens se refere ao programa usado para produzir efeitos de animação durante a navegação em alguns sites? Existe uma empresa muito famosa na área de elementos gráficos, edição de vídeo e animação chamada Adobe. E aqui eu acessei o site dos produtos da Adobe para vocês observarem. Percebe que Adobe tem vários produtos, entre eles tem o Flash Builder, que é um programa usado para criar jogos e aplicativos para várias plataformas. Mas também tem o chamado Flash Player, que eu vou mostrar aqui para vocês. Observa aqui a imagem. Deixa eu até sair aqui para não atrapalhar vocês. Olha ali. Flash Player. Crie jogos e conteúdos de vídeo responsivos em diferentes navegadores e versões de sistemas operacionais. Quer dizer, o tal Flash é um programa da Adobe que ficou muito famoso por conseguir permitir ao usuário criar, entre outras coisas, muitos efeitos de animação para usar em sites da web. Principalmente lá no início da web, onde não tinham muitos recursos para produzir animação. O Flash foi um dos que mais se popularizou nessa época, como sendo um dos programas que começaram a permitir que as páginas da web pudessem ter animação e não fossem só estáticas. Por isso que a resposta, quando ele diz qual dos itens abaixo se refere ao programa usado para produzir efeitos de animação durante a navegação em alguns sites, é o chamado Flash, que exige, claro, muitas vezes, dentro do navegador, um plugin chamado Flash Player para que a gente possa executar essas animações produzidas no Flash. Por que as respostas não eram as outras? Wiki é o conceito de trabalho colaborativo para a disseminação do conhecimento. Como exemplos, temos a Wikipedia, que é a enciclopédia livre, que tem trabalho colaborativo para disseminar conhecimento. O Oxygen, que está ali na letra B, é uma plataforma para desenvolvimento principalmente de recursos baseados na linguagem XML, que é uma linguagem de marcação estendida e o Oxygen ajuda a produzir elementos com base nessa linguagem. Crowler é um rastreador web, é um programa, é um sistema que fica rastreando páginas da web e conteúdos. É um Crowler. E Acrobat Reader também é um programa que foi desenvolvido pela Adobe, que é um leitor de arquivos PDF. A principal função do Adobe Acrobat Reader é ler arquivos PDF. Então, aqui, para produzir animações, sem dúvida nenhuma, a resposta é a nossa letra D de Dinamarca, o Flash. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo, pessoal? O que é isso?